Beleza galera, recentemente o Felipe Z4 ficou preso em cima da Bedrock, me pergunta como isso aconteceu porque eu não sei, eu só sei que ele precisava de ajuda, e bom, eu com um bom amigo me voluntariei, e bom, depois de ajudar ele, em troca ele me deu a picareta de netherite dele por algum tempo, então, por isso que eu tô com ela hoje. Beleza galera, com essa picareta de netherite que, bom, o Felipe Z4 me emprestou, eu finalmente consegui quebrar um pouquinho mais a nossa caverna, não é uma caverna né, eu consegui quebrar mais o nosso túnel, e como vocês podem ver, foi isso que deu galera. Bom, eu consegui alguns minérios, mas a maior parte galera, é que depois de quebrar bastante bloco e escutar bastante barulho de mob, eu finalmente consegui encontrar essa caverna galera. Mano, olha isso, tudo bem que ela tá bem iluminada, pra falar a verdade, boa parte foi eu que iluminei, eu acredito assim, pelo menos as partes onde tava nascendo muito mob, pra não ficar spawnando né, não ficar fazendo muito, muito barulho. E acontece que tá respondendo bastante slime né, então eu consegui dar uma formadinha nisso também, mas é triste galera, é uma coisa bem triste nisso tudo. Essa parece ser uma caverna já bem explorada, só que tem um ponto bom nisso tudo. Bom, primeiro que, lógico, não vou fazer um abate caverna aqui pessoal, não tem como, aqui já teve gente passando. Mas acontece que tem partes da caverna que ninguém nunca explorou, por exemplo pra lá, como vocês podem ver é tudo escuro pra lá. E também debaixo dessa água, onde pode ser apenas alguns túneis, mas ninguém nunca passou por aqui. Então eu vou explorar essas partes, tudo bem que eu não tenho muita tocha né, mas... A gente se vira. Pra evitar ficar gastando galera, o meu tridente, eu não vou tá usando ele, eu fiz uma espada de pedra exatamente pra isso. Porque bom, o primeiro foi um presente, e o segundo, eu não quero perder o tridente tão rápido assim. A intenção do vídeo de hoje galera, é ficar um pouquinho mais forte e depois fazer uma casa galera. E eu já tenho até ideias pra essa casa mano. Tô escutando barulho de mobs, e eu acho que eu acabei de encontrar eles. Não sei, eu só sei que eu não vou me explorando, me aventurar por lá, porque eu não tô afim de perder mais coordenadas e me esquecer de onde eu vim. Então, só vamos descartar essa parte. A gente tem outra região pra ir. Mas a pergunta é... Como é que é esse lugar? Bom, eu tenho minhas hipóteses. E até eu sei que o pessoal tem uma área de mineração, mas talvez isso seja uma área exclusiva pra alguém. Agora quem, eu já não sei quem é. Bom, o que me resta é pegar os minérios do teto. Como? Eu não faço ideia. Ou faço. A questão é que ouro não é tão importante assim, mas mesmo assim não é de descartar. Além do mais, hoje mais tarde eu acredito que o pessoal vai zerar o mining. Eu não sei se eu vou tá... Eu não sei se eu vou tá junto com eles, mas eu espero que sim. Tchau, champolim pessoal. 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 A verdade mesmo é que eu precisava de uma visão de visão noturna. É isso. Bom, tem uma área ainda que eu não explorei. E eu tava até me esquecendo disso, galera. Foi mal. Mas como eu disse pra vocês aqui, é uma área não muito explorada. Talvez aqui tenha alguma coisa que possa... Eu vou cair! Uau. Calma, eu não tô enxergando nada, galera. Tem um bebê zumbi por aqui. Exato. E aqui, cara. Fala saber onde tá o cão do filho dele. Ah, acho que eu sei onde ele tá. Como eu vou fazer pra detonar esse cão? Ué, não tá aqui? Não tá o cão chupando uma... Galera, eu não posso morrer, velho. Qualquer hora ele vai aparecer. O bicho é o pior do pai, cara. Posso tá meio equivocado, mas é perigoso eles estarem lá em cima, cara. Eu precisava de tocha, velho. Eu acho que eu vou fazer algumas. GG, cheguei, meu pessoal. Bom, agora que a gente fez a tocha, mano, vai ficar melhor pra gente encontrar mais minérios, né? Eu espero que aqui tenha um... Bem mais minérios do que só redstone, cara. Uma areranha. Ah, uma dungeon, cara. Bom... Tá, eu não tenho certeza, mas eu acho que a gente pode usar essa dungeon pra alguma outra coisa, algum outro dia. Calma. GG, galera. Bom, eu não sei o que pode ter nesse baú, mas pode ser uma coisa boa. Ó, tem uma cela. É uma coisa boa. Um pouquinho de carvão. Osso, nem preciso tanto, mas vai, né? Nunca sabe o dia mais. E um baú. Pois é, hoje eu tô tão pobre que eu tô precisando de... Pensei, tem até baú, galera. Bom, parece que eu tava realmente certo sobre essa região. Pelo menos sobre boa parte dela. Parece que aqui não se passou muita gente. Aqui também não tem nada. Bom, o que eu posso tentar fazer é fazer uma fonte aqui. Hum, nada. Ih, a aranha tá bravinha ali comigo, ali, ó. Mas deixa ela ali na paz. Bora um slime vindo ali, cara. Ih, cara. Ué, cadê o slime? Caramba, o slime caiu lá embaixo. Eu nem vi. O que foi isso? Isso foi um gronelo bem diferente do do zumbi, cara. Ah, foi o... Opa, calma. A gente tem que usar a cabeça essas horas, calma. Eu não deveria ter batido nesse zumbi. Eu não deveria ter batido nesse zumbi. Ai, ai. Não. Ah, não tô acreditando nisso. Ah, não. Eu tô correndo atrás dos meus itens. Corte rápido. Ai, meus itens. Bom, parece que não tá faltando nada, né? Ah, mas já tem aranha aqui, cara. Não é comigo não, né? Eu espero que não. Agora, eu queria saber onde foram parar minhas tochas. Não sei não. Passei por muito hoje, galera. Passei por muito. Não vem não. Nossa, eu nem tinha pra tomar me dar conta de que a picareta do Felipe também era um perigo a se correr, cara. Bom, como o minério parece não ser muito problema no momento, até porque, bom, por exemplo, a gente pode fazer uma armadura de ferro. Não é a mais forte do jogo. Mas de início é recomendável, né? E ferro é uma coisa que a gente basicamente tá tendo, cara. A gente pode usar isso a nosso favor. Ah, não. Não tô acreditando que o cão tá de volta. Calma. Não preciso fugir. Eu só preciso botar uma estratégia. Sai. Ah, nem, véi. Pega o tridente. Mete o pé, mete o pé, croft. Nossa. Ai, que bom que ele não pode me acertar de lá até aqui. Peraí. Não, não, não. Meu Deus. Tá, eu tenho certeza que com pouca vida ele ficou. Olha ali, ó. O cão chupando manga e o... Meu, o cão chupando manga caiu... Eu acho que foi junto com o esqueleto, viu, galera? Eu sinceramente espero que isso realmente tenha acontecido. Cadê ele? Ué? O que tá acontecendo? Estou aqui embaixo. Olha que da hora. Tem outro vindo ali. Bom, mas aí é o problema deles. Estou indignado porque eu não encontrei, galera. Muita flecha... Muito... Muito carvão, mas... Parece que eu acabei de encontrar, não é mesmo? Finalmente, mais toque. Eu preciso de comida, galera. Minha comida já tá acabando, velho. Olha que o Felipe Z4 ainda teve a gentileza de me dar essa comida porque eu pergunto a ele, galera. Ai, meu Deus. O que eu faço? 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 Acho que eu vou voltar pra casa. Tá certo. Depois de uma longa luta com os zumbis que vocês não viram... Cara, eu finalmente consegui encontrar, velho... Cara, olha isso, mano. Eu consegui encontrar uma caverna verdejante. Eu acho que é esse o nome. E ali tem umas águas, né? Eu só não tenho tocha pra iluminar meu caminho. Eu não sei se é uma boa ideia eu vir aqui agora. Eu posso me preparar com mais calma antes de vir pra cá. E bem, eu acho que eu posso fazer isso. Mas talvez no próximo episódio, galera. Então, galera. Esse episódio vai chegando ao fim, galera. Espero que vocês tenham gostado. E, cara, é deixar o seu like porque tá sendo bem trabalhoso trazer esses vídeos pra cá. Embora eu tenha demorado de trazer, né? Mas eu prometo que vai sair mais rápido. Então é isso, galera. Eita! Uau, esse Creeper não gosta de mim, cara. Mas é isso, galera. Falou tudo. Tchau, tchau. 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 Tchau.